com o tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Com certeza um dos estádios mais bonitos do Brasil, a nova Casa Verde, conhecida como Allianz Parque. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Chegou junto, roubou a bola. Bola lançada para o ataque. Roberto. Roberto. Lançou para frente. Piquet. Um titi. Jogou na frente para ver o que dá. A equipe ganha o lateral. Piquet. Meteu a bola para frente. Recebe Suárez. Griezmann. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Ele vai bater no lateral. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Keita. Era mediano ali quando chegou ao clube, mas agora já pode ser considerado um ótimo jogador. E o juiz marca a falta. Está longe, está. Mas esse cara tem crédito. Dá para arriscar daí. gol. Golaço. Gol. Gol. Fim do gol! Golaço com muita categoria. Incrível. Ele é bom na bola parada. Falta não é só treinamento, é categoria. Bela cobrança. Caminho aberto. 1 a 0. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Mandou por cima. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Abriu o jogo lá na direita. Bola enfiada pelo meio da defesa. Metida de bola por cima. Abriu pela esquerda. Recebe Messi. Bola enfiada. Olha o chute. Olha o gol! É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Vou dizer uma coisa, hein? Não é não dizer nada. Faz um gol e toma outro logo em seguida. Que faz, hein? Vem o passe. Tem que caprichar um pouco mais. Tem que caprichar nessas metidas de bola. E se ele tivesse acertado o passe, poderia ter saído alguma coisa melhor. Não é pra dizer que ele teve azar, né? Teve visão do jogo, mas não tô acertado o passe. Quinta! Gol! Um golaço! Que finalização maravilhosa! Que golaço! E eles recuperam a liderança! O craque muda a história de um jogo. Não era bola pra ele tentar fazer isso. Ele fez e fez um golaço. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Por cima! Por cima! Chegou com solar a bola. Tava passeando ali pela defesa. Lá vem o passe pelo alto. Ronaldo! E agora a grande... A batida! Ih! Que lugar de perder! Oh, cara! Mais um chute! Aqui é o local ideal pra um cruzamento, hein? Que besteira, hein? Aze que está perto. Que lugar! Arquite! Roberto! Bom primeiro tempo do time, hein? Que se mantém à frente do adversário. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Recebe Messi! Olha o cruzamento! Foi um presentaço pra eles. A metida de bola! E o time retoma a posse de bola rapidinho. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Ronaldinho procurou alguém ali na frente. Arquite! Tentou o passe! Vem a batida! O zagueiro chegou pra afastar o perigo. Acabou a primeira parte do jogo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. E vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 2 a 1 no primeiro tempo. O jogo está aberto. Vai começar outra vez. 2 a 1 no primeiro tempo. Roberto. A defesa está muito atenta. Assim, não vão conseguir a penetração. Neymar! Neymar cruza! Fabinho tira! Opa! Que beleza! Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito. Se livrar da bola, né? Mas nesse caso, realmente, foi o que aconteceu. Ele se livrou da bola. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Soares. 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 Dançou ali, pertinho da bandeirinha. Ele chegou muito bem na bola. O goleirão olhou e falou. Segue o jogo. Lengue. Lengue. Apetite. Agora é com o Soares. Recebe Messi. Ele tem uma ótima oportunidade. Está Messi! Tirou dali e acabou com a pressão. Um titi. Busquets. Roberto. Neymar. Agora é com o Ronaldo. Lançamento por entre a defesa. Messi cruza. Chocou para longe. Tirou o perigo dali. Roberto. Meteu ali pela esquerda. Um titi. Busquets. Agora é com o Soares. A posição é muito boa. A metida de bola para frente. Arquitet. Tentou a metida de bola. Bola para fora. Unit Bir. Tentou a metida. Busquete Bola enfiada entre a marcação É, não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo, tem que atacar Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Maurão? Modestamente, se a gente concorda Só pode estar certo mesmo, Milton Tô contigo Deixou todo mundo pra trás, vem a batida O cara tá dentro da área, cheio de opção de passe E resolve ficar segurando a bola Era hora de ser menos faminha, sei lá Bola enfiada pelo meio da defesa Imagina só se ele fura essa bola Busquete Piquet Nelson Semedo Messi Recebe Griezmann Chegou Chegou Acerta Parecia que ia ganhar na corrida Mas o defesa está batendo Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali Aliás, nem ele Só sei que deu tudo errado Recebe Griezmann Recebeu em boa posição Salah Salah Eu não tô vendo aí muitos atacantes voltarem pra marcar Ah, o Palmeirão É gol, é gol Que categoria, hein E o time vai ampliando a vantagem Um gol com muito estilo Golaço Tocou na trave antes de entrar E fica pra qualquer gol Eles estão com dois Dois gols na frente Ele tentou fazer tudo sozinho Acabou perdendo a bola Um titi Nelson Semedo Lenglin Preferiu recuar em vez de avançar Gol Com contra Pux, tá lá o quê, né Gol Tocou contra o próprio gol O treinador tem que chamar a atenção Fim de partida Hoje não há do que reclamar, hein Eles jogaram muita bola Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Esse é o jogo que qualquer um gosta de jogar E qualquer torcedor gosta de ver A mais nós, jornalistas Ficamos muito felizes Quando a gente tem o privilégio de ver uma partida como essa Está encerrada a cobertura desta noite Os meus sinceros agradecimentos Ao colega Mauro Betting E aos telespectadores que nos assistiram aí em casa Até a próxima É sempre um prazer enorme E também é um dever estar com você, Milton Leite Um abraço a todos E também é um dever estar com você, Milton Leite E aí 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 E aí